Olá biocuriosos e biocuriosas! Descubra nesse vídeo um pouco mais sobre a AIDS, o que provoca, como surgiu, ela mata e como evitar essa doença. Descubra isso e muito mais agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Seja bem-vindo ao canal Biocuriosidades. Aproveite e inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. A AIDS surgiu em 1981 e o vírus dessa doença provavelmente surgiu de um macaco-chimpanzé, o que deixa a impressão de que seres humanos podem ter se alimentado desse animal, ter tido relações sexuais ou ter tido contato com o sangue desse animal após batalhas durante a caça desses animais. A AIDS não mata, mas ela age destruindo as células do sistema imunológico do indivíduo, as células de defesa dos seres humanos, o que acaba abrindo caminho para doenças oportunistas que podem ser causadas por fungos, vírus ou bactérias como a tuberculose. Essas doenças oportunistas são aquelas que não causam problemas em pessoas com o sistema imunológico fortalecido, mas podem levar até a morte de pessoas que estejam com o sistema imunológico enfraquecido, como as pessoas que estão acometidas pelo HIV. Então, o que pode vir a matar as pessoas não é o vírus do HIV, e sim as doenças oportunistas que se aproveitam do sistema imunológico debilitado da pessoa acometida pelo HIV. O vírus do HIV é transmitido principalmente pelo contato sexual entre pessoas em que uma esteja acometida pela doença. Outra forma de se contaminar pela doença é através do alicate de unha. Se pessoas compartilham o alicate de unha e alguém que tem HIV se machuca com o alicate de unha, ela pode transmitir para outra pessoa que utilize depois aquele alicate de unha. Também pode ser transmitido através do barbeador. Se as pessoas compartilharem, então contato sexual e contato com sangue de pessoas acometidas pelo HIV podem provocar a doença. Você sabia dessas informações? Tem mais alguma informação que queira socializar conosco? Deixa aqui nos comentários. E se você ficou até o final do vídeo, é porque deve ter gostado do vídeo. Então se inscreva no canal, ative o sininho e assista a outros vídeos do canal e fique sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. Até o próximo vídeo e um grande abraço!